E a preocupação é grande com a circulação dessa variante. Amanhã, por exemplo, tem feriado estadual em São Paulo e o Sul de Minas costuma receber muitos turistas paulistas nestas datas. Por isso, eu converso agora com o professor Sérgio Teixeira. Ele é coordenador do Grupo de Estudos em Planejamento Territorial e Ambiental do Instituto Federal do Sul de Minas. Nosso contato com ele é pela internet. Bom dia, Sérgio. Bom, Sérgio, os feriados geralmente trazem um crescimento nos casos. Vocês têm estudos que mostram que as novas cepas acabam se disseminando na região a partir desses eixos Rio-São Paulo, do pessoal que circula, principalmente nessa época. É isso mesmo, né? Essa época de feriado traz a preocupação? Bom dia, Tiago. Bom dia a quem nos acompanha. Sim, tem uma preocupação nossa que nossos estudos têm mostrado, que a variante Gama, por exemplo, ela se espalhou muito rápido no Sul de Minas e, possivelmente, porque nós recebemos muitos fluxos por grandes rodovias onde as pessoas circulam provenientemente de Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, nossa região cortada por grandes rodovias, elas trazem essa possibilidade de disseminação de novas cepas, principalmente porque elas nascem em grandes metrópoles, em grandes cidades e aí acabam vindo para cidades menores por meio dos eixos rodoviários. Por isso, a preocupação com a disseminação da variante Delta. A gente tem, entre as principais rodovias do Sul de Minas, a Fernão Dias, BR-381, também a BR-459, onde tem muitos óbitos registrados nas cidades ali, por onde essas rodovias cortam. Esse estudo identifica justamente isso? É onde circulam mais as pessoas, os turistas? É onde está o vírus? Exatamente. Quando a gente olha os dados e os nossos mapeamentos, nós percebemos que cidades como Itajubá, Pouso Alegre, Poços de Caldas, que recebem grandes fluxos e estão no intercruzamento, tanto de um lado pela BR-459, quanto pela Fernão Dias, elas acabam tendo maior número de casos e, consequentemente, maior número de óbitos. Então, especialmente essas cidades, e aí chegando até Varginha, por meio da Fernão Dias, as cidades que são o contorno dessas rodovias, devem ter uma atenção especial, ainda mais quando há proximidade de feriados, de datas comemorativas, onde costuma ter um grande fluxo de turistas para as cidades da região Sul de Minas. O Sérgio, quais seriam as medidas essenciais para tentar barrar essa transmissão? O estudo aponta isso também? Sim, bom, as primeiras medidas são aquelas que a gente já conhece, que precisam ser intensificadas e não flexibilizadas, né? O distanciamento social, o uso de máscara e a continuidade e aceleramento da vacina. Mas outras coisas, especialmente diante dessas datas, podem ser feitas, como a instalação de barreiras sanitárias, onde na entrada dessas cidades, especialmente essas que são circunscritas e de proximidade com essas rodovias, elas devem ajudar e são necessárias para conter a disseminação dessas novas variantes. As prefeituras podem montar algum esquema especial, essas barreiras sanitárias, para tentar evitar essa circulação maior? Seria o ideal? Seria o ideal. Nós sabemos que nossa região, em grande parte, tem flexibilizado, sobretudo nessas datas, por conta do comércio ser um elemento importante na cidade. Mas o estabelecimento de barreiras, nós acreditamos que não prejudica isso e assegura a população e assegura também um alerta para que a própria população das cidades que recebem esses turistas também não relaxem a flexibilidade e o distanciamento social, uma vez que quando chegam um grande contingente de pessoas, acaba que a cidade toda acaba flexibilizando e frequentando mais bares, eventos diversos. Então, isso é uma preocupação, as barreiras serviriam também como um alerta para a população de que o vírus continua e que tem se aprofundado nos últimos tempos e que há o risco dessas novas variantes sendo muito grave se há uma flexibilização das medidas de relaxamento e não estabelecimento de barreiras. Tá certo, né, Sérgio? O ideal seria que as pessoas não circulassem, mas já que circulam, né, que medidas sejam tomadas. Agradeço aí pela participação com a gente, um bom dia para você. Bom dia a todos. Obrigado.